Olá, muito bom dia a todos. É realmente uma satisfação muito grande estar aqui hoje falando, estando com vocês. Nós vamos falar sobre o New Kay, e quando eu vi o título do Summit, o futuro da nutrição, eu concluí que não poderia ser um título mais adequado e oportuno, porque nós realmente vemos que o New Kay, com certeza, fará parte do futuro da alimentação humana, quando se falar de açúcar. A nossa agenda, a gente espera cobrir em 30 minutos. Eu peço que vocês anotem as perguntas, alguma dúvida, pode deixar para o final. Eu fiz um ensaio de apresentação, deu 40 minutos, eu tive que cortar alguns slides. Então, vamos deixar as perguntas para o final. A primeira coisa que a gente vê é que o mundo busca realmente soluções mais saudáveis em açúcar. Depois de algumas substâncias, alguns alimentos, o vilão da agenda, o vilão de hoje chama-se açúcar, talvez junto com o sódio, mas o açúcar é um vilão. E a maioria dos pesquisadores, a maioria das pessoas que buscam uma solução tem buscado um substituto do açúcar fora do açúcar, um não açúcar, para substituir o açúcar. O que a gente vai falar aqui é uma substituição do açúcar dentro do açúcar. É uma inovação do açúcar dentro do açúcar. Então, hoje, obesidade, e diabetes custam para o mundo mais ou menos três PIBs brasileiros. Isso, a McKinsey fez um estudo detalhado em 2015. A saúde pública e privada tem arcado com o ônus da obesidade e da diabetes. Conforme as pessoas ficam mais velhas, as pessoas ficam mais velhas e as pessoas mais pobres estão subindo o seu nível de renda e consumindo mais e mais obesos e pessoas acima do peso nas classes menos favorecidas. Então, se em 2015 eram três PIBs, equivalente a três PIBs aqui no Brasil, vocês imaginam se alguma coisa não for feita para estagnar essa tendência? Para estagnar essa tendência e reverter essa tendência, dentro de dez anos vão ser dez PIBs. E fica uma situação fora de controle. Então, aqui no Brasil, até 15, 20 anos atrás, havia uma preocupação de livrar os brasileiros mais pobres da fome. De quatro, cinco anos para cá, esse movimento foi tão rápido. Tem algumas estatísticas. um índice de obesidade aqui no Brasil cresceu 60%. Principalmente, nós fizemos um resumo de vários estudos, vários artigos publicados no Austin Post, na BBC, na Veja, no Globo. Em números fáceis de se entender, um em cada cinco brasileiros, em 2017, era obeso. E uma em três crianças estava acima do peso. Então, parece que essa situação estabilizou, ou seja, ela não está fugindo ao controle, mas o nome da solução, o que vai realmente proporcionar uma solução de longo prazo, é a prevenção. Então, esse microfone é a prevenção. E, claro que a prevenção, ela implica em mudanças de hábito. Então, vindo para o assunto açúcar, a maioria das pessoas, dos pesquisadores, já chegaram à conclusão que o açúcar bruto é um açúcar mais saudável do que o açúcar branco, do que o açúcar refinado. Até aí, nós acreditamos que todos têm a mesma opinião. A dificuldade de se ingerir, de consumir o açúcar bruto sem refiná-lo, é que, entre outros problemas, ele tem uma especificação inconsistente, ele tem uma qualidade inconsistente, porque o propósito do açúcar bruto não é o consumo, não é o uso dele antes dele passar por um processo de beneficiamento, de refino. Ele é altamente higroscópico, não é fácil você ter um açúcar bruto com um baixo índice de umidade, e as empresas não estão preparadas para assumir esse risco, colocar em risco os seus produtos e as suas marcas. Além disso, alguns açúcares brutos, eles alteram o gosto. Normalmente, os açúcares brutos são vendidos por um preço maior do que o açúcar refinado. Alguns, como o açúcar de coco, aí há 20 vezes o preço do açúcar refinado. O açúcar mascavo, 3, 4 vezes o preço do açúcar refinado. E, nem sempre, eles são açúcares mais saudáveis. Se eles têm algumas substâncias mais saudáveis, eles, muitas vezes, algumas vezes, têm substâncias que são danosas à saúde, pela própria natureza do açúcar bruto, que, de novo, ele vai ser beneficiado. Então, nós vimos, através também dessa pesquisa da Nielsen, feita em 2016, que as pessoas, elas, 3 em cada 4, mais de 3 em cada 4, quase 4 em cada 5, declararam que alimentos feitos em casa são mais saudáveis que os alimentos processados. E, também, 3 em cada 4 estão preocupados com os impactos causados por ingredientes artificiais. Aqui, a preocupação é com o industrializado, com o processado. E, aqui, a preocupação declarada é com o artificial. Então, a gente foi colocando tudo isso no contexto. E, vocês têm conhecimento, em vários países, já existem, no Reino Unido, imposto. No Chile, é uma pressão de colocar alertas em rótulos e outras medidas restritivas. Por exemplo, esse processo lá no Chile, de 2016 para 2017, houve uma redução de 10% no consumo de açúcar. E as empresas que têm uma atuação global, elas estão tomando ações de pesquisa, de investimento, e estão se comprometendo, formalmente, com as instituições internacionais. Então, existe esse objetivo de desenvolvimento sustentável da ONU, o número 3, que todos os players de alimentos globais se comprometeram a seguir e perseguir esse objetivo, esse ODS. E, a gente sabe que o açúcar, os alimentos, de um modo geral, tem entre alguns, tem menos que 10, mais pães, bebidas, sucos, chocolate. Os alimentos têm entre 20, tem alguns alimentos que têm até mais de 50% de açúcar. Nem sempre declarados, mas é um... Talvez seja, tem algumas pessoas que são mais expantes no assunto, mas talvez o açúcar seja o principal ingrediente utilizado em todos os alimentos industrializados no mundo, ou pelo menos no hemisfério ocidental. Todos os CEOs dessas empresas, eles claramente, isso é público, eles claramente redirecionaram, reconheceram que o açúcar é um problema, tomaram a iniciativa e redirecionaram recursos para buscar inovações para encontrar soluções. Isso, todos os... Todas essas empresas, aqui o slide não cabe mais, mas isso foi uma das poucas ações conjuntas de todos os players mundiais de alimentos. Bom, agora a gente vai falar sobre a New Cane. A New Cane, até eu brinquei com o Matt, que é o nosso CEO, que o Matt e eu somos carecas, parecemos, né, doutor Pardal, mas o nosso cientista, o nosso fundador, o David Cane, que é que não é um careca, mas é ele que está por trás disso tudo que a gente vai ver agora. A Nutrition Innovation é uma empresa que começou as atividades comerciais somente dia 1º de janeiro desse ano, até o ano passado nós éramos uma startup e, para ser bem claro, bem fácil de entender, a nossa missão é contribuir para reduzir a obesidade e o diabetes no mundo. A gente tem a convicção, a gente atua com entusiasmo e a gente vê que a solução dentro do açúcar que nós encontramos, ela será capaz de reverter, de ajudar a reverter essa tendência de obesidade e diabetes no mundo. Nós somos uma empresa que, com um pouquinho tempo, com menos de um ano, já temos açúcar sendo produzido e vendido na Austrália, já temos açúcar brasileiro enviado pela ENERF, que é uma parceira nossa a caminho da Malásia e estamos aqui no Brasil. Já já a gente vai falar um pouco sobre o grupo pergolino de Oliveira, que é o nosso outro parceiro. Então, as coisas estão acontecendo muito rapidamente, então, sejam bem-vindos ao Nulcane, que é o nosso primeiro produto. A Nutrition Binovexia é uma empresa puramente de tecnologia. Nós temos o Nulcane, que é o nosso primeiro produto, temos mais uns três ou quatro produtos do Pipeline e Desenvolvimento e sempre com foco em ajudar a reduzir a obesidade e o diabetes e encontrar soluções de açúcares e derivados de cana mais saudáveis do que vem sendo feito nos últimos 100 ou 150 anos. Então, o que é o Nulcane? O Nulcane, ele começa com açúcar bruto, depois, se vocês quiserem ver. Nós já temos três outros, três outras gramometrias do mesmo açúcar, a matéria-prima é a mesma, esses três tipos de açúcar, o peneirado, o extra fino e o confeiteiro foram processados na empresa chamada Mais Doce, o Matheus, o representante da minha empresa aqui, fizemos isso em tempo recorde, então, hoje, quando a gente fala que o Nulcane é uma família de produtos, a família já tem quatro membros e são produtos industriais, embora seja um açúcar bruto, ele não é produzido artesanalmente ou semi-artesanalmente, é um produto feito em escala industrial, a gente vai ver um pouco mais afeito dos benefícios disso, que substituem, reduzem e inovam no açúcar. tudo isso com base científica, nós temos um pilar científico, que eu vou explicar um pouco mais à frente, tem um pilar tecnológico, e a palavra-chave está na presença controlada, precisamente, dos compostos fenólicos naturais, nada é adicionado, só deixa de ser retirado da cana, do caldo de cana, do açúcar ao longo do processo produtivo. Então, é uma, em uma forma fácil de falar, o New Cane é um açúcar, uma especificação de açúcar mais saudável, e ele é 100% natural, ele é simples, confiável na medida que a gente consegue manter a mesma especificação ao longo de toda a safra, quando chega a entre-safra, os 4, 5, 6 meses de entre-safra, nós conseguimos manter a mesma especificação, e ele é eficaz porque ele vem com um custo baixo. Ele contém os compostos fenólicos poderosos e ele ajuda, a gente vai falar também um pouco à frente, a bloquear, qual é a ação dele? Ele bloqueia o transporte da glicose para a corrente sanguínea. Ele é um açúcar de baixo índice de glicêmico, esse é um outro atributo importante, então, para alimentos e suplementos antes e depois de exercício, por exemplo, ele vai liberando a energia vagarosamente, num passo muito menos agressivo para o sistema gastrointestinal, gastrointestinal e de forma constante. Isso a gente fala que foi testado pelos padrões da OMS. Como eu disse, é um produto consistente, essa é uma das chaves, nós conseguimos fazer um produto que tem uma faixa de variação muito estreita dos diversos parâmetros, das diversas características do nosso açúcar. Então, ele é produzido em usinas de açúcar, ele tem uma escalabilidade rápida, é fácil de você produzir mais e de forma eficiente de baixo custo. nós não queremos saber de produtos, de nada que seja geneticamente modificado. Isso permite que mais consumidores vejam benefício nessa característica. Cada vez mais eu vejo que existe uma preocupação com essa questão do DMO. Então, eu já recebi o sinal de 10 minutos ali, eu vou ter que correr um pouquinho. Num estudo feito em 2008, constatou-se que os açúcares artesanais tipo rapadura, eles ajudam a reduzir o risco de obesidade. Também, rapidamente, como é que os polifenóis, os compostos fenólicos, eles agem como um encapsulamento da molécula de sacarose que retarda a quebra dela em glicose e frutose e isso no processo de metabolização embora a quantidade de caloria, a quantidade de carboidratos ingeridos seja a mesma quando se ingere açúcar, em função desse encapsulamento, esse açúcar não será totalmente transformado, essa sacarose não será totalmente transformada em glicose mais frutose ao longo do processo de digestão e quando a glicose a molécula de glicose se separa da molécula de frutose ela encontra uma outra barreira que são os que são os antioxidantes que não permitem que a molécula de glicose passe para corrente sanguínea ou passe em menor proporção é claro que não segura 100% mas o que eu aprendi com o David é que entre 20 e 30% dos carboidratos da energia dos carboidratos não serão metabolizados então esse é um estudo feito pelo economista inteligente em 2017 vocês veem que a maioria das referências nossas são de estudos bem recentes e no que tange a alimentação a dieta com baixo índice glicêmica ela tem uma perspectiva alta de resultado com três estrelinhas e a direção da base de evidência as evidências elas são fáceis de perceber se comparado a outros itens das mudanças que geram melhor de resultados então em resumo se a pessoa mantém os hábitos alimentares e passa a consumir mais alimentos de baixo índice glicêmico ela vai ter uma perspectiva de resultados bem boa essa questão do médio aqui da magnitude ser médio e não ser grande nós entendemos que com o passar do tempo o New Cane sendo mais consumido e outros itens as pessoas se deem em conta da importância de consumir alimentos de baixo índice glicêmico esse médio pode passar para alto se eu tivesse que se a 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 e um minuto, esse seria o slide, porque ele é praticamente autoexplicativo. Quando se ingere um alimento de alto índice glicêmico, é como se fosse um jato de energia, um jato de carboidrato, que requer um jato de insulina, e esse processo de metabolização e de digestão ocorre rapidamente e libera energia rápido, sente fome mais cedo, come mais. Quando você ingere um alimento de baixo índice glicêmico, ele vai liberando energia muito mais devagar, você se sente saciado por mais tempo e vai acabar comendo menos. Eu vou passar mais rápido por esse slide, e depois, quem quiser a apresentação, eu disponibilizo. É mais importante falar que nós fizemos um teste sensorial, tem um mês e pouco, e o que eu digo é o seguinte, o David, quando ele mirou no baixo índice glicêmico, eu vou fazer alguma coisa para prover índice glicêmico mais baixo no açúcar. Ele mirou nisso, e a gente já viu que ele acertou em duas outras coisas mais. Então, esse teste sensorial, ele foi feito com 60 painelistas, lá no Instituto Politécnico de Singapura, e foram três aplicações, geléia de morango, biscoito amanteigado e calda de chocolate. Então, quase seis em cada dez disseram que o alimento que foi usado como prova, você tem o padrão e o teste. Então, esse teste tinha um new cake com uma proporção de 10% menos açúcar. Então, a calda de chocolate tem 25%, a formulação que foi testada, tem 25%, o padrão tem 25% de açúcar. No nosso, foi new cake com 22,5% e mais um outro substituto neutro. E, quase seis em dez, disse que não só não percebeu o menor dulçor, como percebeu que o sabor é mais gostoso, o sabor é melhor. Isso a gente atribui, primeiro que é uma grata surpresa, a gente poder ver que para algumas aplicações se pode reduzir 10% de açúcar, do uso de açúcar, e o mais gostoso, isso é muito característico do chocolate, por exemplo, porque os compostos fenólicos, eles têm notas de caramelo. Então, ele tem um gostinho mais atraente para o consumidor do que o açúcar refinado puro. É por isso que, muitas vezes, tem que se colocar, se adicionar caramelo, que muitas vezes é artificial. Então, um outro benefício é que essas notas de caramelo são 100% naturais. Isso é um exemplo de sucesso, quem foi ou quem for no nosso stand aqui na FISA pode degustar os jelly bears, pode degustar uma geleia de figo e outra de morango, e pode degustar o chocolate produzido pelo Michael Simons, que ele, a marca Realitage de chocolate é a primeira marca que não das empresas mais conhecidas, mais internacionais, de venda na Austrália. E tem também esse chocolate para a gente provar lá no nosso stand, ele é uma declaração espontânea, O New Cane melhora o sabor, tem o potencial de reduzir o açúcar e dá uma opção mais saudável para os consumidores. Então, esses benefícios são mais para as empresas que comprarão, que utilizarão o New Cane em suas formulações. Então, declara-se que é um açúcar, que se garante que não é, não tem nenhuma substância geneticamente modificada, tem um sabor diferenciado, em algumas aplicações terá menos quantidade, fonte de antioxidantes, esse é um tema também que todo mundo está com... Aonde que eu encontro fontes de antioxidantes? Menos processado, energia constante e baixo índice glicêmico. Isso é mais uma tabela também que, para as pessoas técnicas, que tenham interesse em aprofundar na questão das aplicações, eu também posso disponibilizar. Para as pessoas de P&D, quando se pensar, eu quero reduzir açúcar, fala com a New Cane. Eu quero substituir o açúcar de um refinado para o menos processado, fala com a New Cane. Redução de calorias, saúde gastrointestinal, antidiabete e antiinflamatório. Então, todos esses itens de busca de P&D, nós nos enquadramos, o nosso produto se enquadra. No parejo, um exemplo de declaração, que normalmente vai no verso, mas se for do interesse, pode ir no rótulo frontal, um exemplo. Isso ajuda muito a questão da educação das pessoas, da divulgação dos benefícios do açúcar e dos alimentos de baixo índice glicêmico. Nós agora, rapidamente, eu sei que o tempo já está estourado, mas rapidamente, antes de falar do açúcar aqui no Brasil, vou falar do como é que nós fazemos, qual é o modelo de negócio nosso. Nós licenciamos a tecnologia. Esse é o nosso principal negócio. Nós autorizamos o uso da marca e nós aconselhamos em aplicação. A gente entende que esse expertise de aplicação e dos benefícios é um ponto importante para a disseminação e a expansão do uso do açúcar de baixo índice glicêmico. Nós temos como parceiro de tecnologia a Fossil Schneider, que ela instala os equipamentos nas usinas e as usinas produzem, precificam e entregam para os clientes industriais e de varejo. Como eu falei antes, a ENERFO, o Jorge e o Eduardo estão aqui hoje. A ENERFO é uma parceira global nossa. Ela nos ajuda a identificar os produtores de açúcar ao redor do mundo, colabora na produção e transporte e buscam e trazem oportunidades para clientes industriais e de varejo. E claro, os clientes, eles têm uma importância muito grande. Então, como eu falei, nós já estamos produzindo açúcar New Cane aqui no Brasil. Temos a honra de ter o Joamir Alves e a equipe dele aqui hoje conosco, o principal executivo do grupo GVO, do grupo Vigulino de Oliveira. Temos a satisfação de anunciar que todas as amostras que nós enviamos para a Singapura, que é o lugar onde testa essa qualidade de baixo índice glicêmico, todas as amostras enviadas da usina localizada em Catanduva foram aprovadas e estão qualificadas para quem precisar constatar. E o produto em tempo recorde, o esforço do grupo Vigulino de Oliveira, ele já está disponível esse ano, em tempo recorde, para entrega. Temos que fazer só a ressalva que para essa safra em quantidades limitadas, não tem a quantidade toda, mas para a próxima safra nós teremos uma quantidade bem maior. Tomara que não dê conta, mas é uma quantidade bem boa, disponível para clientes aqui no Brasil e para exportação. Essas são algumas características da especificação técnica, só ressaltando que, diferente de outros açúcares, o nosso garante um mínimo de 29 miligramas por 100 gramas pelo método GAE e os açúcares redutores têm que ter um máximo, porque o açúcar redutor, a presença de açúcar redutor é um indício de presença de glicose naquela substância, naquele produto. Então, isso tem que ter um controle que não é fácil. Então, de novo, a equipe do Jormir tem tido uma dedicação e uma resposta muito rápida. Temos os certificados da SGS, que é o food grade, temos o halal e temos o kosher. Em resumo, o milkane é uma nova especificação industrial de açúcar mais saudável, produzido em grande escala, baixo índice glicêmico, pode ajudar em estratégias de redução e substituição de açúcar. E ele, como é açúcar, então, o fechamento do que eu falei lá no início é, nós encontramos uma solução de substituição de açúcar dentro do açúcar. E, por último, mas não menos importante, nós conseguimos fazer um açúcar que traz todos esses benefícios que eu falei e a gente consegue vender por um preço parecido com um açúcar refinado. E, é claro, que ele abre um leque de muitas aplicações para clientes industriais e para consumidores finais. Juntem-se a nós! Obrigado.